5 horas e 26 minutinhos, estou de volta ao vivo com o Magazine nessa segunda-feira. A gente teve um pequeno probleminha de energia, né? Mas já está tudo regularizado. Vou voltar agora para a linha com a nossa telespectadora, a Dicência. Dicência, você está aí? Cadê você? Estou aqui. Está aí, muito bem. Olha, antes dessa queda de energia, Dicência tinha escolhido o número 5, né? E aí, já coloquei a chavezinha aqui no cadeado, agora eu quero te fazer uma pergunta. Você está certa disso? É o número 5 mesmo que você quer? O que você acha? É essa mesmo? Como é, mulher? Nem te ouvi. O que você acha? É essa mesmo? O que eu acho? Ó, seguinte, tivemos aí nessa queda de energia, a gente foi para o break. Se você estiver aí na dúvida, se você quiser mudar, vou te dar essa chance, hein? E aí? Vamos mudar lá para o número 1. Lá para o número 1. Número 1? Vamos lá, então. Vou deixar essa chavezinha aqui de número 5 de volta no lugar. Vou pegar de número 1. Se a chave de número 1 abrir este cadeado, Dicência, nossa telespectadora ganha agora, nesse exato momento, R$ 50,00. Vamos lá, então, Dicência. Boa sorte para você. Vou virar... Ai, ai, ai. Dois, três e... Ah, puxa vida! Não foi. Mas, ó, vou ver aqui a número 5 também, para a gente ver se vai abrir ou se não vai. Dois, três e... Também não abriu. Puxa vida! Tinha te dado a chance de você trocar, porque eu já sabia que a chavezinha de número 5 não ia abrir. Mas, infelizmente, a número 1 também não abriu, Dicência. Tentei, né? Te ajudar, mas não deu certo. Obrigada pela sua participação aqui com a gente, tá bom? Um grande beijo para você, Dicência. Continua ligadinha aqui no Magazine, tá? E para você que está em casa pensando, puxa vida, acabou as brincadeiras... Não, gente, não acabou brincadeira, sabe? Porque daqui a pouquinho a gente vai atender mais ligação. Desde o início do programa, a gente está falando aqui também sobre a brincadeira do de olho na tela. Agora, acabou de aparecer mais um Mzinho aqui. Minha diretora está me falando, né? Porque eu não estou vendo, estou falando com vocês que estão em casa. Não teve o sonzinho, mas ele está valendo. Então, para você que está contabilizando aí desde o começo, contabiliza mais esse. Coloca na conta que ele está dentro. Só não teve o sonzinho, tá bom? E agora a gente vai voltar a falar sobre o mundo das celebridades. Vamos fofocar no De Olho nas Famosas. Bora! Cheguei! Bom, vamos lá. Vamos continuar a fofoca por aqui. Agora a gente vai falar sobre Thaís Fersosa. Fazia um tempinho que ela não pintava por aqui, né? Verdade. A gente sempre fala dessa família linda, maravilhosa da Thaís, do Michel Teló, dos dois filhos, né? E a Thaís Fersosa está muito feliz, gente. Sabe por quê? Porque ela foi chamada pela primeira vez de mamãe, pelo caçula Teodoro, que fez um aninho. Olha só que família linda, né, gente? E a Thaís, ela já tinha demonstrado essa ansiedade, né? Em relação a esse momento especial. Porque assim, o filho só chamava a Thaís Fersosa de papai. Olhava pra ela e falava, papai, papai, ela, não, meu filho, não é isso que a mamãe quer, meu filho. E aí, finalmente, saiu a palavra, mamãe, e ela disse que quase teve um treco, meu povo. Ai, deve ser maravilhoso, né? Estou ansiosa por este momento, inclusive. A gente tem um vídeo aqui, vou mostrar pra você que está em casa, Rodrigo. Bom dia, bom dia. Eu queria dizer que hoje estou realmente muito feliz e que hoje é muito um bom dia pra mim. Porque hoje, pela primeira vez, o Teodoro não me chamou de papaiê, papaiê. E ele falou, mamãe. Ontem à noite eu fiquei pra ele, mamãe, mamãe. Ele sempre deu risada. Enquanto na babá, papaiê, papaiê. Eu falei, beleza, tudo certo. Tudo tem sua hora, uma hora vai acontecer. Aí ontem, pela primeira vez, ele fez, mamãe. Eu tive um treco. Só que eu fiquei com medo de ser traumatizado ele, né? Porque eu dei um grito. Eu não acredito, ele falou, mamãe. Fiquei muito, muito feliz. Aí ele olhou pra mim, assim, com um mau olhão. Eu falei, não se traumatizei ele. Assustei ele, né? Aí hoje de manhã eu falei assim, vou tentar de novo. Vai que ele não traumatizou. Vai que ele não assustou tanto, assim. Aí eu falei pra ele, ele fez, mamãe. Foi no primeiro que eu fiz, gente. Ele falou, mas cinco vezes eu fiquei tão feita, tão emocionada. Ai, não. Porque assim, ele já tinha falado um monte de coisas. Mas assim, várias coisas de bom dia, de musiquinha que ele canta, dente, papai, obviamente. Mas mamãe não tinha rolado ainda, gente. Então, que bom dia. Ah, que lindo, né? Deve ser muito emocionante mesmo. Aí ela contou, né? Toda essa situação. Que ele sempre chamava papai, papai, papai. Até que enfim, falou mamãe. E aí você viu que ela tá escrevendo na legenda, hoje eu sou mamãe. Já é mamãe há bastante tempo, né? A gente sabe. Porque é curioso, porque ele vê a irmãzinha chamando ela de mamãe. É natural que aconteça, né? Mas ele relutou um pouquinho. Falava várias coisas, mas mamãe ainda não falava. Tá, tá. Essa família é muito linda, né? E quando a gente vê, vê como passa rápido. Você lembra? No dia desse a gente falou que ele nasceu e tal. Já completou um ano, já tá falando mamãe, papai. Um dia desse a gente falou da Melinda que tava nascendo. E tudo que a Tais Fessosa tava grávida. Meu Deus do céu, tô falando, ó, meu povo. Daqui a pouco a gente tá falando da filhinha da Luz que tá nascendo. E olha, a Bruna Marquezine se reuniu com a família pra comemorar a chegada dos 16 anos da irmã Luana. Que eu acho muito parecida também com a Bruna. As duas se parecem bastante. E aí elas estiveram ali no restaurante no Rio de Janeiro. E a Bruna Marquezine até mostrou nos stories dela do Instagram e tudo. nos momentos do parabéns. E as duas são sempre muito bem-humoradas, né? Eu lembro muito da cena das duas ali no estádio de futebol. Quando o Neymar foi lá, correu pra plateia, né? Pro público pra dar um beijo na Bruna. E aí a Luana ficou também surpresa. E aí elas posaram, claro, pra muitas selfies, muitas fotos. Se divertiram ali também com os fãs pela internet, pelas redes sociais. Fizeram careta. E mais cedo, a Bruna teve num salão de beleza, claro, pra renovar o corte, né? Dos cabelos ali, dos fios. E recentemente ela estava em Paris pra participar do Paris Fashion Week. E já voltou. Bom, a gente tem um videozinho da irmã da Bruna. Vamos ver. Olha aí, as duas vocês se deixaram já no aniversário. É hora, é hora, é hora. A gente viu ali nesse app, foi uma careta, momento dos parabéns. Foi algo bem intimista, né? Só pra família mesmo. Só pra família. Reuniram, colocaram ali, colocaram um bolinho. É impressionante a semelhança. Quando a Bruna era mais nova, igual, gente. Verdade. Igualzinho. É. E às vezes a gente pensa assim, poxa vida, a família de artista só deve fazer festão, né? Não sei o que, nada, olha aí. Gente como a gente, vamos se reunir ali no restaurante, coloca o bolinho no centro da mesa, vamos cantar parabéns. Tá aí, ó. Tudo certo. O importante é comemorar. É. E olha, gente, Cléo e Léo Santana já estão recebendo mensagens de carinho dos fãs que suspeitam de um relacionamento. Tá aí a Cléo Pires e o Léo Santana. Tudo isso por quê? Porque eles foram flagrados juntos num quarto de um hotel, durante a gravação do DVD do Dilcinho. E aí, na verdade, as pessoas acham, né, que é o Léo, mas ninguém sabe. Ou seja, já estão aí supondo que eles possam estar nesse novo relacionamento. Por quê? Porque pra você que tá em casa, você tá olhando, nossa, mas peraí, não tô entendendo o que tá acontecendo. A gente tá vendo na primeira foto que a Cléo Pires, ela tá com uma jaqueta, né, jeans e tudo, tem até uma frase ali escrita no cantinho. E essa mesma jaqueta super estilosa foi usada pouco depois pelo Léo Santana no palco, na gravação ali do DVD do Dilcinho. Por isso, né, teve aí toda essa suposição das pessoas achando que a Cléo Pires e o Léo Santana estão tendo um relacionamento por conta dessa famosa jaqueta. Será que foi? Será que não foi? Sabe que eu fiquei chateada porque eu ainda torço por ele e pela Lorena em Prota. Quando eu vi a notícia, eu falei, não, gente, não, não tão, não. Ele é da Lorena, eles ainda vão ficar juntos. Porque eles se amam, como eles já mencionaram várias vezes, mas por conta da correria, da vida dos dois no momento, eles não conseguem ter o relacionamento. A Lorena em Prota foi aquele namorou, terminou, noivou, namorou, terminou, noivou e estão terminando, não sei, acho poucas provas ainda para... Pois é, eu também acho que ainda é muito pouca, porque assim, podem ser amigos e de repente... É, estavam lá gravando o DVD e tal, tô com frio. É, ela ficou com frio, justamente eu pensei muito nisso, ah, tô com frio, já aconteceu várias vezes comigo também, a gente tá com frio, um amigo, ah, pega aqui e tudo e... Enfim, só que existe a suspeita de que eles estariam juntos no quarto, né? Será? Porque ela gravou um vídeo e aí tinha uma pessoa atrás, que não sei, pode ser o Léo Santana, pode não ser, e ah, meu Deus do céu, mas se for também, né, a gente daqui a pouco vai saber, vai descobrir, vai noticiar aqui, e os dois também hoje em dia estão solteiros, a Santana já terminou o relacionamento, Cléo Pires tá solteira, ela sempre muito polêmica, né, ela não... também se ela tiver que falar, ela fala, se tiver que esconder, ela esconde, ela não tá nem aí, ela quer saber, é de viver mesmo, e é isso. A gente ainda torce por ele, por Lorena. E olha, você que tava acompanhando o programa desde o início, lembra que a gente anunciou aqui a brincadeira, que no final do programa ia nos atender, pra ver quantas vezes o Emmy apareceu por aqui, quem acompanha o início do programa direitinho, anotou, chegou a hora, liga pra gente, 21, 23, 10, 20, vamos ver quantas vezes o Emmy apareceu aqui no cantinho da nossa tela, sua chance de ganhar 50 reais no programa, inclusive, já contabiliza mais esse aí que tá aparecendo, não perde a oportunidade, liga agora pra gente. 21, 23, 10, 20, finzinho de programa, você pode levar pra casa agora, 50, hein? Só dizer pra gente quantas vezes ele apareceu e surgiu aqui no nosso programa, vamos atender, oi, boa tarde. Boa tarde. Tudo bem, quem fala? Luzia. Luciana, qual é o seu bairro? Luzia. Luzia, qual é o seu bairro, Luzia? Japinho. Japinho, obrigada pela participação. Luzia, você estava acompanhando o magazine desde o começo? Sim. Sim, contou os Emmyzinhos que apareceram aqui ao longo do programa? Pois é, eu tava contando, só que eu dei uma saídinha e aí eu voltei. Essas saídinhas, é que não vão dar muito certo, mas assim, vamos ver aí se você tem um pouquinho de sorte, né? E no chutômetro, você acerta. Qual vai o seu palpite? Ai, meu Deus. Oito. Oito Emmyzinhos. Será que a Luzia vai levar pra casa 50 reais? Será que ela tá certa? Até a hora que você tava acompanhando, tinham aparecido os quantos, Luzia? Até quando eu acompanhei, tava nos sete. Sete? Foi. Foi. Tava nos sete. Então, você acompanhou bastante o programa, né? Acompanhou bastante. Porque agora, nesse exato momento, acabou de aparecer um, né? Será que nesse tempo que você tava fora, não apareceu nenhum? Será? Olha, se você estiver certa, vai aparecer o Emmy aqui na nossa tela pra mostrar que você levou esses 50 reais pra casa. E aí, a Luzia acertou ou não acertou? Cadê? Ai, meu Deus. Acertou! Levou os 50 reais pra casa, continuando a linha, viu? Apenas como eu tava acompanhando. Tá vendo? Perdeu o momento ali, mas deu sorte. Arrasou, Luzia. Um grande beijo. Continua na linha pra falar com a nossa produção, tá bom? Obrigada, viu, pela participação. É assim, né? Aqui, assistiu o programa, acompanhou e dá tudo certo. Verdade. E olha, o programa de hoje vai ficando por aqui, mas amanhã estamos de volta a partir das 13h45, tem receita gostosa. Amanhã tem sorteio, mais um sorteio do Manaus hoje. Então, você que participou, fica ligadinho, tá certo? Beijo pra você ficar com Deus e até amanhã. Bora pro estúdio do Cidade Alerta Amazonas agora com o Mário César Filho. Cadê? Oi, apareceu? Estou aqui, meninas. Apareceu o contador de histórias da vida real. Então, pra você que tá em casa, um excelente fim de tarde, um grande beijo e agora você fica na companhia dele. Bom trabalho, Mário. Tchau, tchau. Obrigado, meninas. Beijo no coração, bom descanso. Até amanhã.